A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que foi? É isso aí. O que foi? É isso aí, Ark? A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos começar a fazer uma conversa. ... Ah, tá bom! Não, não é? Será que está acontecendo? É, é que está acontecendo? Entendi! Eu vou... Eu vou... Eu vou... Ok... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Então, vamos lá para o jogo do boss. A CIDADE NO BRASIL 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 Próximo dia Obrigado por assistir! Corae! Corae! Entra em que eu vou fazer tudo. Não há nada, para não. Entra em que eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer isso. Seu tempo. Você pode fazer uma coisa que já fazia. Mas eu consegui ter uma coisa que eu encontrei. Está muito bom? Aconteceu. Deu um problema. Sim! 乾杯! Kirito! Oめでとう! Partyってすごいね! みんな楽しそうだし、あたしも楽しい! それにお料理もおいしそう! どれどれ? うっ… うーん! 最高! Kirito! パーティーに呼んでくれてありがとね! うっ… 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 それじゃあみんなにもお礼しないと! いってくるね! うっ… 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 ぅ ぅ… うっ… 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 E aí... Eu acho que foi um pouco mais difícil de se fazer. É que eu estou com certeza. ... 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 Enquanto ele estava se sentindo no negócio de morte. Eu pedi por isso que saíram da minha cidade. Eu sueco. Eu tive que escapar para não ir embora. Na verdade, ela disse que tá com uma coisa que vai ficar... E aí eu te dou uma coisa que ela tem que encontrar. Kirito... Um? O... eu... Bem... É muito ok, mas você não tem nada a distância! Eu tô brincando, mas eu não gosto de ver com o Estorea! Eu acho que... Muito... Eu fiquei muito feliz... Tchau, Kirito! Tadamã! O que vocês fizeram? Ficando... Ahahahah! Não tem nada! Kirito, você pode me ajudar? Você pode levar isso. Você tem uma outra coisa, por favor. Bem, eu vou fazer um pízzas de novo para fazer um pízzas de novo. Mas, essa é a quantidade de quantos a cada vez. Tem dois pízzas de pízzas de novo. Aqui está, aqui está! É um evento divertido! O que é isso? A menina é muito... não, não, a menina é muito divertido, mas também é muito divertido. Por causa disso. Então, quem vai fazer o outro? Ah, eu também vou fazer! Sim, sim. Eu também vou fazer! Sim, eu vou fazer! Eu também vou fazer... Sim, eu também! Eu gostaria de fazer as roupas de Sinon. O que é isso? Eu também vou fazer isso. Não se preocupe. Não é? Você é um personagem de Asuna? Eu também vou fazer isso. Eu acho que você tem que fazer isso. Então... Neste caso, você pode comer uma receita com os outros. Vamos lá! Vamos lá. Então, todos, decidem a sua comida. Acrediou? Aí depois, todos, com um pouco de comida. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Um... Ah, que... Um... Uh... Um... Um... Um? Uh? Um... Quando! Quando você! Hum... Hum... Deu muito, mesmo! Hum? Uaaaaİ!!! Uaaaaa!!! Uaaaaaaaa!!! Nossa! Quer Leonard brava? U!Ah!!! Se... embaixo... Eu consigo comigo, eu vi! Você sabe como ela, senão... Ah... Ah... Eu acho que era muito bom... Mas eu também, Atari. Bem, eu acho que não me esqueça de ficar muito desculpado, mas... Não é difícil... Quem vai fazer o que você quer fazer? ... 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 Não, não tem problema com isso. Não tem problema com isso. Não, não tem problema com o crime. E? Não tem problema com isso. Por que? Por que você pode fazer uma coisa? Não tem problema? Então, eu vou fazer o que você está com o Kirito. ...por que você não tem que ser! ... 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 Você está com a sua ameaça e Asuna? É... É, eu... É sim... Que coisa é interessante que você sentia. Isso é muito interessante. Então, Asuna... Tchum... Ei... Che... ...e... ...e... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Fum... Ok, é o final! Fum... Kirito... Eu... Eu não posso ir para a minha irmã... Eu... Eu posso ir para a minha irmã... Ai,umeria. Um... Minha é um... Ah, eu quero ir para a minha irmã... É verdade, a festa muito muito boa... Como levantar minha irmã... E aí, eu não consigo ir para a minha irmã... Eu não posso ir para a minha irmã... Eu vou para a minha irmã... Eu vou para a sua irmã... Ahahahah! Obrigado a você realmente! Vocês todos gostam de todo isso! E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?